Pai, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo. Cristo, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo. Espírito Santo, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo. Pai, eu te adoro, minha vida eu te adoro, minha vida eu te entrego. Pai, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo. Pai, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo, como eu te amo. Pai, eu te adoro, minha vida eu te amo. Só a cruz, lá do cavalo, traz-nos paz, bendita paz. Como um barco bem seguro, tem um bar de ilusões. Se teu barco é tão pesado, que difícil é viver. Descansa. Descansa, entre as sombras, contempla Cristo sim e seu amor. Lá da cruz, lá da cruz. Lá da cruz, lá da cruz. Nosso amor transforma a vida. Cura, cura o mal do pecador. 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 Pois não há, cura o mal do pecador. Pois não há, ou no mundo, nada é igual ao tu, Senhor Jesus. Cura, cura o mal do pecador. Lá da cruz, lá da cruz. Este dom precioso, Cristo Deus. Não, não há maior amor que o céu atua. Tal amor jamais vacila e perdão concederá. Para a alma aflita e triste. É Jesus a solução. É Jesus a solução. É Jesus a solução. Cura, cura o mal do pecador. Cura, cura o mal do pecador. Não, não há nunca. Ele não morre, chame o mal do pecador. Eu canto glória, pois me salvou de canto glória a Jesus. Glória a Deus, Jesus. Então, quero cantar, por dar-me perdão, fazendo-me ver que andava sem luz. Perdeu do chão, ligando a voz, Mestre Divino. Creio que Jesus ama-me e salva-me, só que inespremível até sacrifício fez. Creio que Jesus ama e te salva. Que te soa e limpa o coração, e paz é de seu templo. E em louvor eu canto glória, por seu amor eu canto glória. Pois me salvou de canto glória a Jesus. Então, quero cantar, por dar-me perdão, fazendo-me ver que andava sem luz. Perdeu do chão, ligando a voz, Mestre Divino. Então, quero cantar, por dar-me perdão, fazendo-me ver que andava sem luz. Perdeu do chão, ligando a voz, Mestre Divino. Aleluia, 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 aleluia. 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 Feliz contigo estás, meu rei Jesus. Graças ao teu sacrifício na cruz, me ofereceu a libertação, fazendo-me andar o caminho feliz. Contigo estás, meu rei Jesus, graças ao teu sacrifício na cruz, me ofereceu a libertação, fazendo-me andar o caminho feliz. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Então, quero cantar, ou dar-me perdão Fazendo-me ver que andava sem luz Me deu no chão, ligando a voz Peste divino Então, quero cantar, ou dar-me perdão Fazendo-me ver que andava sem luz Me deu no chão, ligando a voz Peste divino Aleluia Aleluia Fechando eu os olhos meus Eu posso ver Jesus na cruz Seu sofrimento é demais É até difícil imaginar Imaginar Que alguém consiga aguentar Sofrer assim Prego nas mãos Prego nos pés Jesus está sofrendo E sabendo E sabendo eu Que tudo isso é por mim Eu não me controlo Quando eu penso nisso Choro Ainda estou ali Parado Olho para as suas mãos E lembro Mãos que um dia ele estendeu Pra curar Mãos que um dia ele estendeu Pra abençoar Mãos que um dia ele estendeu Pra dar vindo outra vez Mãos que um dia ele estendeu 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 Parado Olho para as suas mãos E lembro Mãos que um dia ele estendeu Pra curar Pra curar Mãos que um dia ele estendeu Pra salvar Mãos que um dia ele estendeu Pra abençoar Mãos que um dia ele estendeu A vida outra vez Agora são mãos feridas Marcadas 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 Cicatrizes Que provam Que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Agora só a congregação Coro novamente Agora são mãos feridas Furadas Furadas Marcadas Marcadas Mais alto Cicatrizes Que provam Que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Conhecar Cicatrizes Cicatrizes Os Cicatrizes Amém. As feridas que o tempo não curou Traz a cura ao meu fraco coração Os meus pés já não conseguem mais andar Estão cansados de sozinhos caminhar Meu coração será pra sempre o teu altar Mora em mim, eu sou tua casa, sou seu lar Preciso entender que sou teu Totalmente teu Tudo coopera para o meu bem Preciso entender que sou teu Totalmente teu Tudo coopera para o meu bem Eu choro, mas o choro pode durar uma noite Mais alegria vem pela manhã Estou firmado na rocha e na palavra Estou firmado em ti Os meus pés já não conseguem mais andar Estão cansados de sozinhos caminhar Meu coração será pra sempre o teu altar Mora em mim, eu sou tua casa, sou seu lar Preciso entender que sou teu Preciso entender que sou teu Totalmente teu Tudo coopera para o meu bem Eu choro, mas o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Estou firmado em ti Estou firmado na rocha e na palavra Na rocha e na palavra Estou firmado em ti Jesus Jesus O choro, mas o choro pode durar uma noite O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Estou firmado na rocha e na palavra Estou firmado em ti 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 A Jesus Cristo contarei tudo Que haja em meu peito a me perturbar Os meus cuidados, meus sofrimentos Só Ele pode suavizar A Jesus Cristo, meu bem amado Darei sempre minha aflição Aos meus cuidados, meus sofrimentos Só Ele pode dar solução A Jesus Cristo contarei tudo Ele é abrigo, firme e leal Basta pedir-lhe que sem demora Aos meus pesares da fim acabar A Jesus Cristo, meu bem amado Darei sempre minha aflição Aos meus cuidados, meus sofrimentos Só Ele pode dar solução A Jesus Cristo, meu bem amado Darei sempre minha aflição Aos meus cuidados, meus sofrimentos Só Ele pode Só Ele pode Só Ele pode Só Ele pode Passar Solução 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 A graça é um ponto de encontro Lugar onde os fartos Se espalham no chão Onde todo o que chega Cansado Cansado Tranquilo Descansa O seu coração A graça se explica Em uma cruz Lá eu posso entender O que o céu me traduz A morte era minha sentença Mas agora Sou livre em Jesus Graça Simples assim Perdão 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 se recebe Se aceita Enfim Pecado não se explica Pecado se paga Fear Perfeita Estou Pen A vida imensa Separação, separação Entre a raça caída E o Deus do perdão Mas a graça fechou o abismo E sem hesitar Estendeu-nos a mão Mostrou-nos a estrada de voltar A casa do Pai Onde iremos morar Nos dá a esperança que move A certeza que Cristo Em breve virá Graça Se implica assim Perdão se recebe Se aceita Enfim Pecado não se explica Pecado se paga E Cristo pagou Por mim Quem souber Pode cantar conosco Pecado não se explica Pecado não se explica Pecado não se explica E Cristo pagou Por mim Por mim O meu sofrido Diante Diante Dele A queixa Que eu estou Diante Diante Dele A minha Afеждão Dois Toda L aviv Dois Glória Clogênia Que eu estou Marelo Perce Por mim Que me conheçam, não há lugar onde me refugiar Com a minha voz, clamo ao Senhor Com a minha voz, ao Senhor suplico Diante dEle ao queixar eu estou Diante dEle exponho a minha aflição Ó Senhor, eu te clamei, pois Tu és o meu refúgio E o meu tesouro entre os viventes Vem, atende o meu amor Pois eu estou muito abatido Livrar-me vem do forte tentador Com a minha voz, clamo ao Senhor Com a minha voz, ao Senhor suplico Diante dEle ao queixar eu estou Diante dEle exponho a minha aflição Tira-me desta prisão E assim roubarei Teu nome E então os chastros me cercarão Meu Senhor, eu te clamei, ouvi-me da minha mão E cantarei que me fizeste bem Um som de prometas Vem ao anunciar Cristo está vindo Nas nomes do céu Então pelos portais abertos Ele passa com seus anjos O universo inteiro está a olhar O Rei e em poder São Paulo em portais São Paulo em portais São Paulo em portais De majestade real Espeis da vida Poder triunfar Com suas legiões Recendo Anjos muitos vão surgindo Se a terra toda está a contemplar A sua glória e glória de viração Ao olhar no seu rosto Os ímpios vão fugir Os reinos do mundo São de Jesus Ele está vindo Se para a vida Com o som de prometas Milhares de trompetas Com o som de prometas Jesus Se vem reinar Jesus se vem reinar Desde que eu ouvi falar Que Cristo a terra Iria voltar As promessas são reais E não tardam a se cumprir Meu Jesus Jesus muito em breve A de vir A de vir A de vir Por terra e mar Cristo nosso Vem Posso enfim Sentir Erga ao céu Irmão O teu olhar A redenção Muito perto Já está Terras, lutas, planto e dor Estão Estão a indicar Que em breve sim O trono Te esplendor Raiará As promessas Do Senhor Logo mais Se cumprirão Quando Cristo Seu reino Implantar Sinais Se vem Por terra e mar Cristo Logo Vem Ó sem fim Sem ti Erga ao céu Irmão O teu olhar A redenção Muito perto Muito perto Já está Aflito e triste coração Deus cuidará de ti Por ti opera a sua mão Que cuidará de ti E Deus cuidará de ti Em cada dia proverá Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti A tua fé Deus quer provar Pois cuidará de ti Nos braços teu Deus te susterá Pois cuidará de ti E Deus cuidará de ti Em cada dia proverá Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Sim, cuidará de ti Apenas outro nome Pra quem não o conhece É maldição pra quem só vê Um homem Descrentes são jocosos Com quem os santifica Oh, como dói Ouvi-nos rir Pessoas a que morrem Pois não o podem negar Sim, para alguns queridos O preço é grande O preço é grande Em a tripulação Quando o meu mundo foi sacudido A paz me deu E me salvou O nome É a torre pra onde eu corro Quando o inimigo vem me secar O nome É a esperança em que me agarro Sem desespero me devolve o chão Se eu cantar na alegria Ou em lágrimas na dor Há mudanças ao chamar O nome Cristo Se a tristeza em minha alma Pois sei, tenho falhado A missão do Santo Não me traz-me graça Se não encontro Se não encontro As palavras Que traduzem o quanto eu o amo O seu nome pode explicar É a resposta, é a canção Ele é a minha salvação Seu nome é doce Seu nome é doce Incomparável Incomparável O inimigo vem me secar O nome é doce O nome é da esperança em que me agarro Sem desespero me devolve o chão Seu cantar Seu cantar na alegria Ou em lágrimas na dor Há mudanças ao chamar O nome é doce O nome é doce O nome é doce O nome é doce Quando o inimigo Quando o inimigo vem me secar E o chão é doce O nome 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 é doce Sem desespero me devolve o chão Só cantar na alegria Por lágrimas na dor Há mudanças ao chamar O nome Cristo 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 Jesus Cristo Muita lemos Onde os olhos não alcançam Há um lugar onde eu vou morar Lá não há pecado Nem angústia e choro Solidão, tristeza, sou o mal Existe alegria Muita paz e compreensão Existe vida eterna Nos braços de Jesus Vem você também morar Nesse lar de amor É só a Cristo a vida entregar Ele hoje bate um coração Deixe-o entrar Basta apenas entregar a Ele e aceitá-Lo Pois Ele é morrer Se você não tem mais prazer em sua vida Os sonhos todos sempre são em vão Mas existe uma esperança Pra esse mundo mau Muito além do rio Você pode encontrar É só olhar pra cima E logo vai achar É só olhar pro alto E vai encontrar Jesus Vem você também morar Vem você também morar Nesse lar de amor É só a Cristo a vida entregar É só a Cristo a vida entregar E aceitá-Lo E aceitá-Lo E aceitá-Lo Por meus pecados Que Jesus Cristo Deixou sua glória Deixou o céu Escarnecido Foi humilhado Para salvar Da cruz, da rua de cruz Um réu Preciosa graça Oh, aleluia Amor grandioso Amor sem fim Preciosa graça Oh, aleluia Verteu seu sangue Por ti em mim Minhas feridas Foram curadas Por sua morte Sua morte Segura Estou E lá no céu Em glória Junto ao caro Amor de anjos Eu louvarei Preciosa Amor de anjos Amor de anjos Preciosa graça Amor de anjos 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 Cristo deu Seu sangue Por Ti em mim Por Ti em mim Preciosa Graça Amém Ouço uma canção em meu coração É uma melodia feliz É Cristo em mim Cristo em mim Música de paz que me satisfaz Em harmonia celestial É Cristo em mim Cristo em mim Tudo começou quando me perdoou E meu pecado foi lançado ao mar Sobre-se tomou toda a culpa e dor Seu amor me deu do pecado me ergueu O amor que sinto pelos meus irmãos É tão fácil de explicar É Cristo em mim Cristo em mim Amém 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 Ouço meu coração Em meu coração É uma melodia feliz É Cristo em mim Cristo em mim Música de paz Que me satisfaz Em harmonia celestial É Cristo em mim Cristo em mim Cristo em mim Cristo em mim É Cristo em mim Cristo em mim Jesus em mim Cristo em mim Cristo em mim Amém Amém Foge veloz para o monte Ó pecador sem tardar Busca perdão Busca perdão Junto a fonte Fonte que está a jorrar Amém 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 Ele é gentil, bom e amável É só teu bem em cada instante Não fiques, pois, vacilante Ó, venha, Jesus, sem tardar Ó, venha, Jesus, sem tardar Fonge veloz para o monte Ó, venha, Jesus, sem tardar Lá fluirá os marmos santos Lá pintarão os teus plantos Olha nos céus os encantos E venha, Jesus, sem tardar Ó, venha, Jesus, sem tardar Pai, preciso te falar Contar o meu sofrer O que está em meu coração, Senhor Tenho tanto medo de deixar o teu querer O que farei sem teu amor em mim Senhor Jesus, aqui estou Te louvo e minha vida está em tuas mãos Estou aqui pra te louvar Entrego o meu viver Ó, Senhor, o que é meu Entrego em tuas mãos Quero ser a tua voz Quero ser a tua voz No mundo que precisa de amor Tenho tanto medo de deixar o teu querer O que farei sem teu amor em mim Senhor Jesus, aqui estou Te louvo e minha vida está em tuas mãos Estou aqui pra te louvar Entrego o meu viver Ó, Senhor, o que é meu Entrego em tuas mãos Quero ser a tua voz O mundo que precisa de amor Te entrego o que sou Te entrego o meu ser O meu coração O meu coração O meu caminhar Pra sempre sou meu Senhor Jesus, aqui estou Te louvo e minha vida está em tuas mãos Estou aqui pra te louvar Entrego o meu viver Ó, Senhor, o que é meu Ó, Senhor, o que é meu Entrego em tuas mãos Quero ser a tua voz No mundo que precisa de amor Ó, Senhor, o que é meu Oh, Senhor, o que é meu Entrego em tuas mãos Quero ser a tua voz Quero ser a tua voz No mundo que precisa de amor No mundo que precisa de amor Sem nada nos mãos Sem nada nos mãos Vazio de pão A falta de um teto E me diz Você é meu filho Erga o rosto E olhe pra mim E olhe pra mim Este é seu lar Buscando a mim mesmo Assim eu parti Da mesma maneira Eu volto aqui Retorno ao lar Mas sei a razão Não foi por meu pai Eu voltei pelo pão Mesmo assim E aceita no seu coração E antes que eu peça Me dá seu perdão Me amar Me amar Erga pra mim Sua honra e herança Outra vez Você é meu filho Erga o rosto E olhe pra mim Não importa Os motivos Que o trazem aqui Meu amor Perdoa E você não consegue entender Você tenta explicar Não preciso escutar Meu abraço É que vai lhe dizer Este é seu lar O pai que assiste Ao seu filho Partir É o mesmo Que aceita Seu filho Voltar O amor Pelo nasce Nos olhos Olhando pra mim Me faz escutar Você é meu filho Ele dá o rosto E olhe pra mim Não importa Os motivos Os motivos Que o trazem aqui Meu amor Meu amor Perdoa E você não consegue entender Não dá pra mim Você tenta explicar Não preciso explicar Me escutar Pois mesmo distante E você é meu filho E já que voltou Você pode ficar Porque pra sempre Este é seu lar Este é seu lar Não existe alguém Como o teu Senhor Não há mais ninguém Com o teu amor És criador O meu redentor O meu redentor O grande eu sou Não existe alguém Não existe alguém Como o teu Senhor Não há mais ninguém Com o teu amor Não há mais ninguém Com o teu amor Com o teu amor És criador O meu redentor O grande eu sou Crieste Crieste A terra Como um bebê Indefeso Emmanuel Deus conosco Pra sempre Pra sempre A terra E irmão E é assim A terra Como um bebê Indefeso, Emmanuel, Deus conosco, pra sempre a vida, irmão. Este amor, o meu redentor, o grande eu sou, tu és meu Senhor. Não existe alguém com tão grande amor, ninguém mais conhece o meu coração. Não existe alguém, alguém como tu, Senhor. Este amor, o meu redentor, o grande eu sou. Amém. 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 Se a paz te abandonou, coloca a tua vida Aos pés do Salvador, pra todos os problemas Jesus tem solução, entrega ao Senhor, o teu coração Entrega a tua fé, meu Senhor, entrega ao teu viver Entrega a tua vida, meu Senhor, se muda nos caminhos do Senhor Põe as tuas forças no Senhor, quem te fortalece, meu Senhor Quem te abençoe, meu Senhor Quando a tristeza te abater, existe alguém que vai te socorrer O Senhor, o Senhor Firma a tua fé, o Senhor Sim, firma a tua fé, o Senhor Se tudo está difícil Se a paz te abandonou, coloca a tua vida Coloca a tua vida Aos pés do Salvador, pra todos os problemas Pra todos os problemas Jesus tem solução, entrega ao Senhor, o teu coração Se tudo está difícil Se tudo está muito difícil Se a paz te abandonou, coloca a tua vida Coloca a tua vida Aos pés do Salvador, pra todos os problemas Mas Jesus tem solução Jesus tem solução E matou a tua fé Aos pés do Salvador, pra todos os problemas Aos pés do Salvador Aos pés do Salvador, pra todos os problemas Aos pés do Salvador, pra todos os problemas Aos pés do Salvador Trata ativada Amigo com fulfilling Há um nome Aos pés do Salvador, pra todos os problemas São João com salnação Aos pés do Salvador, pra todos os problemas Você descobre que você Outras pessoas despertarão Para os sons que estão nos corações É tão incrível É tão incrível É como uma canção Enxerga o coração Que homem não verá Com toda linda voz O coro se formou Mãe Deus criando em nós Gloroso é Glórias, glórias, glórias A Deus e a dor A Deus e a dor É de novo É como uma canção Que chega ao coração Glórias, glórias, glórias E logo então verá Que vai se formar Com toda linda voz O coro se formou É Deus criando em nós Glórias, glórias Tenso e terrível E ao sentir-me tão só Eu clamei Ó Pai Ó Pai Não escondas Teu rosto De amor Minha mão Quero ter ao seguir Daqui ao distante Lá Vem guiar Vem guiar Com teu amor Pra junto De ti Triste serei Triste serei Se estiver Aça Em angústia E cruel Solidão Minha mão 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 Com Teu amor pra junto de Ti, Senhor Vem guiar com Teu amor pra junto de Ti, Senhor E de estar não for nada E de estar não for nada E de estar não for nada E de estar quando for chamado lar E de estar não for nada Eu hei de estar E 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 de estar Teu reino venha Tua vontade Na terra E no céu Vem se faça Vem logo Vem logo Minha carruagem Vem me levar ao lar Vem logo Minha carruagem Vem me levar ao lar Vem logo Vem logo Confiando em Deus Confiando em Deus Que chegamos E chegamos pela fé Paz 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 Podes ter Também Se apenas Estenderes A mão Paz 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 Deus quer alguém Forte Também Leal Que ame O bem E lute Contra Alguém Alguém Que vença A força Natural Alguém Que vença Alguém Deus quer Um homem Que anda Em sua luz Deus quer Alguém Que seja Salvo Por Jesus Sou Milagre Senhor Sou Milagre Senhor O Milagre Senhor Senhor Do Teu Amor Por Amor 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 Na luz, habita em mim Eu te amo, ó Deus Habita em mim Busquem a Jesus Busquem a Jesus Quando o sonho se desfaz Ele dá a sua paz Busquem a Jesus Busquem a Jesus É preciso entender Cristo dá a sua paz Acorde Em teu nome, Jesus A esperança Em teu nome, Jesus Temos força Em teu nome, Jesus Bendito és tu, Jesus Pois tu és o Senhor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto